Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Hoje eu quero contar uma história para vocês, que é a seguinte. Certa vez, o pai e seu filho estavam caminhando no bosque. E ao parar debaixo de uma árvore, o pai perguntou ao seu filho, além do som dos pássaros, do vento, das folhas, você está escutando algo a mais? Aí o seu filho respondeu, sim, eu estou escutando o barulho de uma carroça. E seu pai falou, sim, realmente é uma carroça, uma carroça vazia. Aí o seu filho perguntou, como sabe que a carroça é vazia, se ainda não ouvimos chegar, né? Se ainda não ouvimos ainda chegar. Aí seu pai respondeu, simples, a carroça vazia, ela é mais barulhenta, né? Pelo barulho você se identifica, pelo barulho você identifica se a carroça está vazia ou se a carroça está cheia. E aí esse menino cresceu, virou adulto e ao se deparar com pessoas que falam demais, com pessoas que são arrogantes, né? Com pessoas que se acham superiores a outras, né? Com pessoas que sempre se acham superiores, né? Pessoas que são dominadoras, pessoas que nunca querem sair por baixo, pessoas que falam demais, que gritam, que falam alto, querem se impor. Querem se impor de qualquer maneira, ou com status, ou com cursos acadêmicos, ou até mesmo com imposição de voz, né? Ele se lembrou da história que seu pai contou, da história da carroça vazia, que nada mais são do que pessoas vazias. Quanto mais conteúdo tiver a pessoa, menos barulho, mais alarde e mais pacificado a pessoa é, né? E quanto mais vazia interiormente, né? Uma pessoa sem conteúdo, mais alarde, mais barulho a pessoa faz. Isso faz a gente refletir que, a respeito do seguinte, ainda mais nos dias atuais, né? As pessoas que nos circundam, né? A gente está repleto de pessoas vazias, infelizmente. Pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, pessoas que estão presas dentro de um domo, de uma cúpula social. Onde essas pessoas estão cheias de inseguranças, cheias de amor próprio, sem alicerce nenhum. A pessoa já não tem mais estrutura, não tem nada com o que se alicerçar, não tem nada com o que se apoiar. E precisam de reafirmações externas. Reafirmações externas, as mais diversas. Tem pessoas que têm diversos relacionamentos porque a sua reafirmação está no outro, né? Por exemplo, homens que têm diversas mulheres, elas precisam se reafirmar. Se estiverem em contato com alguma mulher, se estiver ali namorando, enfim, a pessoa se sente bem porque está saindo com alguma mulher. E vice-versa, né? Tem pessoas que se buscam a reafirmação com status, né? Ou com um carro novo, né? Que custa muito dinheiro. Ou mostrando que tem muito dinheiro, às vezes muito mais do que tem na realidade, né? Isso tudo são reafirmações. Isso tudo são pessoas que falam muito alto, né? São pessoas que são carentes, são pessoas que estão vazias por dentro. Porque aquela pessoa que tem conhecimento, né? E quando eu digo conhecimento, não é conhecimento acadêmico. É conhecimento da vida. É preenchimento de vida. E isso a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, ali na passagem de Jesus Cristo, né? Toda a passagem de Jesus Cristo é um verdadeiro ensinamento para a vida. Aquilo ali não é para fazer nada para Ele, né? Aquilo ali é para que nós mesmos não soframos as consequências das nossas... Nossos pensamentos ruins, né? Nossos pensamentos idiotas, né? Que a gente tem nossos pensamentos infantis. Então, quando fala ali do perdão, né? É para que sua vida não se torne uma verdadeira desgraça, por exemplo. Então, ali são vários ensinamentos, né? Para que você viva a sua vida solta. Para que você viva a sua vida em plenitude. E só através do conhecimento, e só através da estrutura, só através da sua base em Deus, né? Você se pacifica, você fica calmo, você fica tranquilo. Você não precisa vingar-se a si mesmo. Você perdoa, você perdoa tudo e você perdoa todos. Onde a autocompletude de tudo vem sempre para dentro de você e não para que esteja algo fora. Entendeu? A gente fica procurando problemas, né? Isso é no que está fora. Ah, eu sou assim porque meus amigos são ruins. Os meus parceiros ainda não contêm uma parceira de vida. O parceiro, o parceiro de vida ideal. A gente pensa que o problema é isso. Só que o que acontece? O que coordena, o que faz com que essas pessoas entrem na nossa vida são os frutos do nosso próprio pensamento. Porque as pessoas que são atraídas para você, as situações que são atraídas para você, às vezes naquele momento em si, está de acordo com o teu nível de pensamento naquele estado. Por exemplo, uma pessoa que está em um estado carente, está sofrendo, seja de ordem financeira, de ordem sentimental, às vezes tem uma carência danada com relação aos pais, coisas mais resolvidas, vai encontrar relacionamentos abusivos, onde não vai se completar porque os seus pensamentos estão assim. Agora, uma pessoa, por exemplo, que se estrutura no verdadeiro evangélico, né? Não estou falando de igreja, estou falando do verdadeiro evangélico ali, do contato com o todo, com Deus, seja o nome que você quiser. A pessoa fica pacificada, a pessoa vive a sua vida tranquila, ela não busca no outro, no que está fora, a completude. Ela busca a completude dentro de si mesmo. Entendeu? Isso é tanto que, independente de a pessoa estar sozinha ou estar acompanhada com alguém, isso não faz a menor diferença do ponto de vista de completude, de felicidade. A pessoa não vai ficar mais feliz porque entrou, não vai depositar todas as suas esperanças, todas as expectativas no outro que vai estar entrando. Entendeu? Isso é sua completude. E hoje está cada vez, as pessoas estão ficando cada vez mais líquidas, por causa de toda a nossa sociedade e da lavagem cerebral que está sendo feita. As pessoas estão cada vez ficando mais egoístas, cada vez mais ego, cada vez mais infantil, cada vez manipuladoras, né? E estão se tornando pessoas vazias, pessoas depressivas, pessoas que estão se matando, fazendo as maiores besteiras que você possa imaginar em todos os ramos, porque está faltando isso e isso. Infelizmente, a gente está se perdendo, está perdendo isso. Conforme os anos vão passando, as coisas não tendem a melhorar. As pessoas mais antigas tinham uma estrutura, uma alicerce maior. Hoje em dia a gente está se perdendo referência, não tem mais referência de nada. Entendeu? E o ser humano, como Jesus mesmo falava, você precisa ser reestruturado, você precisa ter a sua estrutura na rocha, né? Só isso te pacifica. Viver pacificado, viver calmo, perante até uma tribulação, porque todos nós vamos ver e vamos passar por a tribulação aqui nessa Terra. É assim mesmo. Você vai passar por momentos ruins, mas quando você vive a sua vida pacificada, sua vida tranquila, você faz um campo de força protetivo que vai atuar do ponto de vista benéfico em todas as situações. Você não vai ter doença, porque o seu sistema imunológico vai estar mais ativado, porque você vai ver a sua vida tranquila e pacificada. A questão de ordem financeira vai vir com mais facilidade, porque você vai ocupar os seus pensamentos do que é bom e vai poder focar para você ser uma pessoa próspera. Entendeu? Você não vai perder tempo. Pensa comigo, quanto tempo você não perdeu a sua vida refletindo numa situação que se foi num apego ao desamparo, no cultuar a morte, cultuar o luto. Quanto tempo você perdeu odiando alguém. Isso tudo é um tempo perdido. Agora, quando você só pensa que é bom, seus pensamentos são bons, mesmo perante uma situação de atribulação, você forma um campo protetivo que todas as coisas vêm para você de maneira mais fácil. E em todo sentido, sentimentalmente, profissionalmente, financeiramente, falando em todos os sentidos, você vive a sua vida pacificada, calma, perdoando a todos, perdoando a todos, perdoando a você mesmo, tá? Vivendo a sua vida tranquila. Se alguém fizer alguma edifícia com você, você nem precisa se defender, você só segue o seu caminho e automaticamente aquilo vai se resolvendo dentro de você. A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Obrigado.